A gente está aqui sentado em umas poltronas que além de muito bonitas, são muito confortáveis, aliás. Elas fazem parte de um kit de móveis que foi disponibilizado para o nosso trabalho da TV Festa da Uva aqui nos pavilhões durante esse período da festa. E está aqui comigo o Alvânio, que é empresário responsável por essa empresa que disponibilizou esse material para a gente e a gente vai conversar um pouquinho. Alvânio, vocês costumam fazer essas parcerias e por que vocês disponibilizaram esse material para o nosso trabalho aqui nos pavilhões? Tudo bem. Sim, a gente costuma fazer seguidamente, não só para a Festa da Uva, a gente tem outras parcerias, a SIC nos procurou agora. A gente teve outros eventos com o Piangers também que a gente fez. Normalmente a gente faz pela divulgação da marca, fortalecer a nossa marca, tornar ela mais conhecida e também pelo carinho que a gente tem em especial pela Festa da Uva. A Festa da Uva é de grande apreço nosso, a gente tem um carinho muito grande. A gente fez parceria com vocês, fez parceria com a comissão da festa, com a Prefeitura, com a Secretaria de Turismo e isso nos deixa bastante felizes que todo mundo que a gente consegue atender fica muito contente com o produto que a gente empresta e também com a ocasião da própria festa, com o movimento que gera e os elogios para o próprio estande. É uma forma de aproximar vocês da comunidade? Também é uma forma de aproximar, mas muito mais de mostrar o nosso carinho que a gente tem tanto pelas parcerias que a gente gosta de fazer quanto pela própria festa, né? E me fala um pouquinho do espaço de vocês aqui na Festa da Uva. Tu me disseste que é o segundo ano que vocês estão expondo aqui, o estande deles fica no Pavilhão 1. Me fala um pouquinho como é que tem sido esse ano de exposição e como é que está a expectativa para o final da festa. Para nós está sendo muito bom, até agora já passou bastante gente pelos estandes, né? Foi um fluxo muito intenso, foi bem gratificante para nós ali os elogios que a gente vem recebendo. A gente se dedicou muito na produção de todos os móveis, da colocação, da disposição do estande, trazendo também o conceito que a gente saiu só dos feirões, que a gente enaltece muito. Quando é feirão a gente faz muita mídia, muita propaganda e o pessoal acaba marcando muito mais isso. Hoje a gente trazendo os móveis sob medida com bastante detalhes ali, nos tornou de novo visível na parte de móveis sob medida. Então a gente acaba, quando divulga algo institucional, tu não fica tão registrado quanto tu faz uma feira. E ali a gente tentou aconselhar as duas partes. A feira de estofados, de mesa, cadeira, que a gente tem preço muito bacana, tem produtos ali a preço de fábrica. E também o móveis sob medida, que muita gente para, tira foto, elogia, gosta, volta lá na loja. E essa parte é a expectativa que a gente tem e está conseguindo concretizar. Tu tem notado que o pessoal tem algum móvel preferido? Ou o que o pessoal mais tem buscado aqui na Festa da Uva quando chega no estande de vocês? Eles elogiam muito a cozinha. A cozinha que a gente colocou lá está numa cor diferenciada, um projeto bem elaborado. E também o nosso home principal, que é o que está bem na frente. A gente também agradou os clientes colocando algumas asas lá iluminadas para o pessoal tirar foto. Porque a gente vê que vem muita gente do interior e muitas vezes ele não tem oportunidade de estar em um evento onde tem um Instagramável bem bacana. Ali a gente fez uma parede verde e tornou isso possível. Muita gente para lá tirar foto e isso nos deixa felizes. Não só pelo registro da marca, mas também para o pessoal conduzir a festa com felicidade. E também o que gera mais negócio ali é os estofados, mesas e cadeiras pela oportunidade de preço. A gente fez parceria com grandes marcas que quiseram estar na festa. A Herval é uma delas que está com os colchões. E nessa proposta nossa eles baixaram muito o preço e a gente repassa para os clientes. Então é o agrado da fábrica com a gente que a gente repassa para os clientes. A expectativa então para o final da festa é de um bom resultado? Com certeza. O resultado em números está sendo bem expressivo para nós aqui, está sendo bacana. Mas mais expressivo ainda é o pessoal sair daqui e ir para a loja. E isso é muito importante para a gente porque lá ele conhece outros tipos de trabalhos nossos e também conseguem saber o que a gente consegue atender. Não superar as expectativas nem abaixo delas. Dentro daquilo que a gente consegue prometer é o que a gente cumpre para o cliente. Que bom assim. Então em nome da Xplay TV queria te agradecer pela parceria, por essa disponibilização desse material que tornou possível também o nosso trabalho aqui na Festa da Uva. Muito obrigado também vocês por estarem contatando a gente. E a gente vai estar disponível sempre que precisarem de nós ali, tanto loja quanto parceria mesmo.